Seja bem-vindo, invocados. Você tem dificuldades em farmar no offraming? Pois é, muitas pessoas tem esse mesmo problema, mas não se preocupe, eu vou fazer uma playlist de um jeito simples e prático para facilitar sua jogatina. E claro, nunca mais vai precisar de ajuda para farmar. Vamos começar pelas relíquias, que acho bastante importante para evoluir seu progresso no game. Você está pronto, Tenor? Vamos começar com a escolha do offraming. A MB é fácil de completar, é fácil de buildar, é muito prático para farmar relíquias Lid, Meso e Nil. Agora vamos no mercado do game para comprar o diagrama da defesa Orokin de Relíquid, pois nessa defesa só pode jogar se tiver a chave pronta. Com a chave pronta, vamos ao Derelict, defesa Derelict. Assim que começar a partida, lembre-se de sempre ficar atento, pois como é infestado, você pode perder energia se não prestar atenção. Lembre-se de ativar a skill 4 e às vezes usar a skill 2 para buffar a skill 4. Não esqueça de levar uma arma primária ou arma melee, não precisa estar muito forte para jogar nesta defesa, até porque vamos ficar apenas 10 hordas. O segredo está aí, se você ficar de 10 em 10 hordas, os inimigos não vão ficar tão fortes. E sempre você vai ter relíquias nessas duas rodadas, que chamamos de rotação A e B. Aconselho você sempre fazer isso, 10 hordas e sai. E assim continua até você completar o farm desejado. Só para ressaltar, se você tiver amigos, sempre é bom jogar com eles. Mas se não tiver, fica triste não, você vai dar de conta sozinho. Espero ter ajudado com essas informações. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal, compartilhar com os amigos para ver os próximos vídeos de Warframe.